O tempo dos corações mais solidários começa a chegar. Ações sociais são criadas em todas as partes. Uma delas surgiu no bairro Independência pela falta do apoio à comunidade. Dois representantes da Igreja Batista têm o intuito de fazer a vida de crianças na comunidade local mais feliz. No dia 9 de dezembro, a gente está arrecadando brinquedos, calçados, roupas para fazer a doação no bairro Independência. Porque assim, a gente não teve nada, nenhum apoio de nenhum vereador que beneficiasse as crianças do bairro Independência. E assim, eu senti uma vontade no coração de ajudar essas crianças do bairro. E assim, veio essa vontade de arrecadar, pedir doações, patrocínio, para arrecadar esses brinquedos para doar no dia 9 de dezembro. Olha, ações como essas, elas vêm se intensificando com a chegada do final do ano. E claro, a Igreja Batista, ela vem fazendo esse diferencial aqui na comunidade, já que outras pessoas, e também até ações voltadas ao município, não se interessaram tanto em promover um final de ano mais solidário para as crianças. Mas ainda dá tempo. O número que aparece em sua tela é para você entrar em contato, fazer doações, tanto em dinheiro, quanto também mandimentos para que essa causa aconteça da melhor forma. O dia 9 de dezembro terá uma programação toda especial. E assim, trazer um sorriso, um abraço, a palavra de Deus em forma de solidariedade. Porque isso não é só questão de fazer, mas questão de levar alguma coisa para as pessoas. Porque a gente sabe que todas as pessoas precisam de algo. E no nosso bairro, como é muito carente, o que eles mais precisam é de esperança. E a gente está tentando levar isso.